Deixa eu falar da WBR. Alô, Wilson, tá assistindo o programa, Wilson? Olha as cadeiras, lindas, hein? Dá uma olhada, ó. Ó, que cadeira linda. Amanhã a gente vai dar uma cadeira dessa? O Wilson vai dar uma cadeira dessa? Ó, a WBR, a WBR vai presentear o senhor e a senhora com uma cadeira linda dessa daqui. Amanhã tem que assistir o programa, hein? Né, Wilson? WBR, uma promoção maravilhosa, essas cadeiras com design lindas pra você, pra você colocar no quarto, pra você colocar aí na sala, pra você colocar na varanda. Olha que legal, no quintal, gente. Ou pra eu passar o finalzinho de tarde sentado na calçada. Quem não faz mais isso? Faz! Piracicabra tem isso. Você passa aqui na Vila Monteiro, não é, Bruno? Você passa na Vila Monteiro, você passa na Vila Monteiro, tá o pessoal sentado assim, ó. O pessoal tá sentado aqui na porta de casa. Ó, que coisa boa. Eu acho que essa conversa entre vizinhos na porta de casa é muito boa, né? Sentar pra bater papo com o vizinho, Temos que fazer mais disso, gente. Faz parte da tradição brasileira. Bater papo com o vizinho. Uma cadeira dessa aqui na calçada, ó, pra bater papo. Gostou? Passe na WBR, tá em promoção, apenas R$ 289,99. Esses vários modelos e cadeiras da WBR pra você aproveitar, tá bom? WBR, o endereço aqui em Piracicaba, Campos Salles, 2322, no bairro Vila Independência, na Rua da Americanas. Americanas! Entra na Rua da Americanas ali. Não é que fica Americanas? Entra na Rua da Americanas, subi um pouquinho, você já tá na WBR. Meu amigo Wilson! Um abraço pro Wilson da WBR! WBR!